Na pitoresca cidade de Woklau, na Polônia, a presença dos gnomos é mais do que uma mera lenda. Estas pequenas esculturas, conhecidas como Krasnalli, tornaram-se símbolos da resistência pacífica durante os anos 80, quando os habitantes as usaram como forma de protesto contra o regime comunista. Desde então, os gnomos de Woklau permanecem como adoráveis guardiões da cidade. Cada gnomo tem uma história única, representando diferentes profissões, hobbies ou eventos históricos. Eles estão espalhados por toda a cidade, escondidos em esquinas, praças e parques. Os moradores e turistas se divertem tentando encontrá-los todos, tornando-se uma caça ao tesouro moderna. Os gnomos de Woklau são uma lembrança encantadora de como a imaginação e a criatividade podem transformar até mesmo objetos cotidianos em símbolos poderosos. Hoje, essas adoráveis esculturas continuam a encantar visitantes, celebrando a história e a resiliência de Woklau. Tchau! 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 Tchau!